Marinheiro Português As ondas do alto mar Tão valente a Deus te fez Que não receias talvez As ondas do alto mar No teu coração sinceras Todo amor que a patria dá No teu coração sinceras Todo amor que a patria dá Maruço da nossa terra Fostes sempre herói na guerra Sempre valente na paz Maruço da nossa terra Fostes sempre herói na guerra Sempre valente na paz Marinheiro Lusitano Eu canto a tua grandeza Marinheiro Lusitano Eu canto a tua grandeza Sobre as vagas do oceano Ao mundo mostra-te o fano A bandeira portuguesa Sobre as vagas do oceano Ao mundo mostra-te o fano A bandeira portuguesa Arda-te valente o mundo Em febre de conquista E incita a humanidade E quem irá combater E a mulher portuguesa E a mulher portuguesa A pena tem vista Os seus filhos guardar Para a pátria defender E a mulher portuguesa A pena tem vista Os seus filhos guardar Para a pátria defender Enquanto os aviões Cruzam de noite o céu Em trágica missão A fírica visília A mulher portuguesa A pena é rogável O bem de Portugal E o amor da família A mulher portuguesa A pena é rogável A pena é rogável O bem de Portugal E o amor da família A pena é rogável O ódio sobre a terra Diabólico e diálogo Porverso e ilusório A mulher portuguesa A pena é louvável A pena é rogável A pena é rogável Contra-se a invadir O nosso território A mulher portuguesa A pena é rogável Contra-se a invadir O nosso território A pena é rogável A pena é rogável Obrigado.